Refração é um fenômeno que ocorre a qualquer onda. Não é só para luz, não. Não, refração acontece com som, acontece com luz, acontece com uma onda, numa corda, uma onda na superfície da água. Professor, e refração é sinônimo de quê? Refração é sinônimo de mudança de meio. Sério? É, refração é sinônimo de mudança de meio de propagação, né? Aí é? Isso. Mudança de meio de propagação e, consequentemente, Renato Brito, mudança de velocidade da onda. É, mudança de velocidade da luz. Aí é, professor? É, então refração é sinônimo de mudança de meio e, consequentemente, professor, mudança de velocidade de propagação da onda. Ah, mudança de meio e, portanto, prof, isso. Mudança de velocidade, ó. Aí, isso. Beleza? Então vamos nós, prof. Refração é isso daí, né? Olha, então quando a gente estuda refração, o primeiro conceito que aparece quando a gente estuda refração na aula de ótica, né? É o conceito de índice de refração. Vamos lá, professor, vamos. Vamos falar sobre o conceito de índice de refração. Então, Renatinho, esse tal de índice de refração, o que que ele é, hein? Mói, o índice de refração é representado por essa letra N, né? Um Nzinho assim, professor? Ele mede o grau de refringência de um meio. O índice de refração faz o quê, professor? Ele dá, ele mede o grau de refringência do meio. Grau de refringência. Mas aí é que tal? O que diabo é essa tal de refringência? Então vamos lá, vamos dar uma ideia. Refrigência seria o quê, professor? Trocando em miúdos. Refrigência é uma espécie de resistência ótica à passagem da luz. Que tal esse nome? Resistência ótica? É. Como é que é isso? Vamos lá. Então o Renato está me dizendo que eu devo pensar isso. Refrigência é uma espécie de resistência ótica à passagem da luz. Ah, é? É. Então o Renato me disse que o índice de refração, né? De cada meio, né? O índice de refração de um meio, ele me dá o grau de refringência daquele meio. Ou seja, me dá o tanto de resistência ótica que aquele meio impõe à passagem da luz. Pois então me diga assim, na prática. Por exemplo, olha. Quando você diz que um meio A tem índice de refração maior do que um meio B, ó. Professor, por exemplo, quando o senhor diz que... Escolha aí uma opção, professor. Por exemplo, ó. Quando eu digo que o índice de refração do vidro, por exemplo, é maior do que o da água. O que o senhor está dizendo com isso? Quando eu digo que o índice de refração do vidro é maior do que o da água, eu estou dizendo que o vidro é mais refringente do que a água. Ah, quem tem o índice de refração maior é mais refringente? É. O vidro é mais refringente do que a água. O que que significa? Ora, se ele é mais refringente do que a água, significa que ele impõe maior o que, pessoal? Maior resistência ótica à passagem da luz através do vidro do que a água. Se o vidro é mais refringente do que a água, ele impõe maior resistência à passagem da luz do que a água. Por isso, quando a luz passa pelo vidro, ela deve passar mais rápido do que quando ela passa na água, ou mais devagar, se o vidro impõe maior resistência à passagem dela? Professor, então a velocidade da luz no vidro deve ser, então, maior ou menor do que a velocidade da luz na água? Pronto. Isso é uma coisa intuitiva. Não tem fórmula nenhuma escrita nessa lousa, né? Ah, professor, então como é que é? Então eu vou dizer que a velocidade da luz no vidro é menor do que a velocidade da luz na água. Vê se você consegue entender esse raciocínio. Repete aí, professor. O vidro tem maior índice de refração do que a água. É, os sólidos, em geral, né? Tem maior índice de refração do que os líquidos, né? Ah, tá. Significa o quê? Se ele tem maior índice de refração do que a água, ele é mais refringente do que ela. E por ser mais refringente, ele impõe maior resistência à passagem da luz. Por isso que quando a luz passa por dentro do vidro, né, ó, ela vai mais de gavazinho, né, professor? É, porque lá é mais difícil de passar, por isso que lá ela vai mais devagar. É tão fácil que constrange. E não tem nenhuma fórmula escrita na lousa pra você não dizer física é só fórmula. E nem tem, né, professor? É, né, ó. Ah, tá. Ou eu quero fórmula. Não, tenha calma, né, ó. Então você tá entendendo? Ah, professor, então quando o meio é mais refringente do que o outro, né, ele impõe maior resistência óptica à passagem da luz. Por isso que a luz, a tendência é que ela passe mais devagar. Exatamente, ó. Ah, tá. Agora vem a definição matemática, né? Isso aí você já entendeu fisicamente o que é, né? Então a expressão matemática pro índice de refração de um meio é essa daqui, ó. O índice de refração de um meio. Quanto é, né, como é que eu calculo o índice de refração do meio? Ora, o índice de refração do meio, ó, ele é uma comparação entre a velocidade da luz no vácuo, aí é, e a velocidade da luz naquele meio. Peraí, professor, tu entendeu? Não, que é esse C, hein? Esse C não é a velocidade da luz no vácuo, né? A maior velocidade possível para matéria ou energia, né, viajando, aquele famoso 3 vezes 10⁸ metros por segundo. Ah, é, a velocidade da luz no vácuo, né, professor? Então o que você percebe, ó, o índice de refração de um meio é a comparação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz naquele meio, isso. Por que que compara com a do vácuo? Porque é a maior de todas, né? Não tem como ir mais rápido do que no vácuo? Não tem, é impossível, né, professor? Então, por exemplo, vamos supor aqui uma situação, ó, o índice de refração do vidro, turma, é uma comparação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no vidro. Por exemplo, olha, inventei, né, que o índice de refração do vidro vale 3. Professor, quando o senhor diz que o índice de refração do vidro vale 3, você tá dizendo o quê? Que a velocidade no vidro é 3 vezes maior ou menor do que a velocidade da luz no vácuo? Menor. Pronto. Ah, cara, então o índice de refração daquele meio me diz quantas vezes a velocidade da luz naquele meio é menor do que a velocidade da luz no vácuo. Professor, bota outro exemplo aí só pra fechar. Pronto. O índice de refração do óleo, supunhetamos que seja 2. Pronto. Então, o índice de refração do óleo, mais uma vez, ó, é uma comparação entre a velocidade da luz no óleo e a velocidade da luz no vácuo. Renato, se fosse 2, pronto, se fosse 2, né, significaria, então, professor, que a velocidade da luz no óleo seria o quê? Duas vezes o quê, Móis? Maior ou menor do que no vácuo? Menor. Menor. Ah, tipo assim, seria a metade. É, e assim por diante, ó. Essa é a ideia, Móis, de índice de refração, entende, ó? É uma comparação, é, entre a velocidade da luz, né, ó, naquele meio e a velocidade da luz no vácuo, né? Professor, e aí? Bom, e aí o seguinte, ó, se você pegasse o índice de refração, né, se você pegar o índice de refração de qualquer meio, né, como eu estava te mostrando ali, né, o quê que ocorre? O Renato Brito já me disse o seguinte, que a velocidade da luz em qualquer meio material, em qualquer meio que tem matéria, é sempre maior do que esse C, né, ou menor. Ó, é sempre menor do que esse C. Professor, eu já tinha ouvido falar nisso. Como a velocidade da luz nos meios materiais, ó, é sempre menor do que C, qual é a consequência disso? O índice de refração dos meios que tem matéria, ele vai ser maior do que 1 sempre ou menor do que 1? Ó, se C é maior do que V sempre, né, professor? Então, né, o índice de refração de qualquer meio vai ser sempre o quê, Móis? Maior do que 1. Muito bem, né? Participação maciça da galera, né, ó. É, professor, todos os meios que têm matéria, né, Renatinho, vão ter índice de refração maior do que 1. É, porque a velocidade da luz neles é menor do que a velocidade da luz no vácuo. Mas, professor, mas se o meio for o próprio vácuo? Ah, tá. Aí, se o meio for o próprio vácuo, né, que é um meio não material. É, ó, vácuo não tem matéria. É, daí o nome, vácuo, né, professor? Isso, né? Então, o índice de refração do vácuo, né, seria uma comparação entre o quê? Entre a velocidade da luz no vácuo e... e a velocidade da luz no vácuo? Não diga, sério? É. E por acaso, professor, elas têm o mesmo valor? Logicamente, né, porque ela é igual a si mesma, né? Ah, tá. Então, o índice de refração do vácuo, professor, é o menor de todos, que vale 1. Aí é, ó, é. E qualquer outro que não seja vácuo vai ser o quê? Vai ser maior do que 1. A lógica é muito simples. Pessoal, quando o meio tem mais matéria, né, quando ele é mais denso, ele impõe maior resistência ótica à passagem da luz. Por isso que a luz vai passar por lá mais devagar, né? Então, é normal que o índice de refração dos sólidos, né, sólido não é mais denso do que líquido, que é mais denso do que gás? Então, o esperado é o quê, professor? Que o índice de refração dos sólidos seja maior do que o dos líquidos, que seja maior do que o dos gases, que seja maior do que o do vácuo. O vácuo é o meio menos refringente de todos, por um motivo lógico, porque ele é o que tem menos o quê? Menos matéria. Aliás, ele não tem matéria, professor. Por isso que ele é o menos refringente? É. Qualquer outro meio, professor, vai ser mais refringente do que o vácuo? É, porque qualquer outro meio vai ter mais matéria do que o vácuo. Sério? Claro, né, afinal, vácuo é vácuo, né, professor? Claro, né? Ah, isso, mimosa. É, ó. Então, aquilo que eu estava te falando, olha, aquela questão da densidade, né? Pelo que você viu, então, Renato Brito, né, olha, o lance, então, é o seguinte, ó. A velocidade da luz, isso aqui eu estou me referindo à luz, né? Afinal de contas, estamos na aula de ótica, né, professor? Depois o senhor vai falar sobre isso para outras ondas. Mas, Renatinho, no caso da luz, né, no caso da luz, a velocidade da luz nos sólidos transparentes, né, sólidos transparentes, né, isso, né? A velocidade da luz nos sólidos transparentes, ela é a menor de todas, é, ó, porque os sólidos são os mais refringentes, porque são os mais densos, né? Em segundo lugar, a velocidade da luz nos líquidos transparentes, né, professor? Em terceiro lugar, a velocidade da luz através dos gases, né? É, é, e você sabe que se o problema é gás, né, tome Lufthal, né, professor? Isso. Que é maior, né, do que a velocidade da luz no vácuo, é. Ah, e é, ó, é. Faz sentido, né? Então, é por causa disso, professor, que eu vou poder dizer o quê? Que, em linhas gerais, o índice de refração dos sólidos deve ser o maior de todos ou o menor de todos? Hein? O sólido deve ser os mais refringentes, né, são mais densos, a luz passa com mais dificuldade, né? Então, o índice de refração dos sólidos transparentes, em geral, são maiores do que os índices de refração dos líquidos, que são, né, o que eu tô botando C? Índice de refração, né? Olha, IBS, cancela aqui e bota de novo, né? Índice de refração dos sólidos transparentes, né, professor? É. Vai ser, então, maior do que o índice de refração dos líquidos, por quê? Porque é mais tenso, né? Que são maiores do que os índices de refração dos gases, né, ó. Ah, e é, ó, é, que são maiores do que um, professor, é. Então, olha, quando você estiver resolvendo uma questão, e nessa questão falar, por exemplo, sobre acetona, tem lá uma questão que fala sobre acetona líquida e vidro. Renato, cara, a questão aqui, ó, do vestibular tá falando já acetona e vidro, mas ele não deu índice de refração, nem da acetona, nem do vidro. O que que eu vou saber sobre isso? Bom, se ele não disser nada, uma coisa, você tem que saber. Quem tem que ser mais, né, refringente, a acetona ou o vidro? O vidro. O vidro, ele tem que ter o maior índice de refração, professor? É. Se ninguém disser nada, você tem que considerar esse fato, né, ó, é. Mas, pessoal, logicamente que existem exceções pra isso daqui, entende? Existem alguns líquidos que conseguem ser mais refringentes do que alguns sólidos, né? Mas a gente não tem que saber decorado, não, né, professor? Não, não. Se acontecer de botar uma exceção, né, numa prova, né, digamos, ele vai citar, né? Sabendo disso, né, calcula isso e tal, né? Então, professor, o normal é que eu saiba disso daqui. É essa questão, essa associação entre o índice de refração, né, professor? E a densidade, né? Em linhas gerais, funciona desse jeito, olha. Até agora, um bom momento pra você perguntar. Aí, professor, eu queria perguntar um negócio aí, olha, pergunte. Até aí. Tudo bem? Professor, pois então, prossiga. Pronto. Vamos lá. Olha, Mois, vocês já ouviram falar, né, que na maioria das vezes que a luz, por exemplo, troca de meio, né, que ela sofre uma mudança de velocidade, que ela sofre uma refração. Você já ouviu falar que na maioria das vezes ela sofre um desvio, né? Ai, é. É? Você lembra disso? Vamos falar sobre isso, professor? Vamos. Vamos falar um pouco sobre isso, né? Digamos, então, o seguinte, ó. Vamos colocar aqui algumas situações, professor. Digamos que você tenha aqui uma fronteira de separação, digamos, ar-água. É, professor? É. Ar-água. Vamos pegar lá alguma situação prática. E aí, prof? E aqui nós temos a velha normal, né, olha. É, olha. É. A velha normal. É. Isso, ó. A normal, tu sabe, né, Mois? Ela tem que ser perpendicular, né, professor? Embora a sua não esteja. Exatamente, né? Ela tem que ser perpendicular, né? É o sonho, né? Fazer uma normal. Isso. Perpendicular, né? E aí? Bom, e aí, então, o que o lance é o seguinte, olha. Quando a luz passa do ar para a água, Renatinho, o que é de se esperar? Vamos nós, olha. Turma, toda vez que a luz passa de um meio para outro meio, no qual a velocidade vai, né? Nesse caso aqui, a velocidade vai aumentar ou vai diminuir? Quando a luz passa do ar para a água, essa velocidade deve diminuir, né, professor? É, toda vez que a luz, né, professor, sofre uma incidência oblíqua. O que é que é incidência oblíqua? O ângulo de incidência é um ângulo agudo. Ah, tá. Toda vez que a luz sofre uma incidência oblíqua, professor, de tal maneira que nessa mudança de meio, a velocidade dela vai diminuir. E aí, professor, se a velocidade da luz diminui, Mois, nessa refração com incidência oblíqua, né, professor? Tu diria que ela vai se aproximar ou vai se afastar da normal? Professor, eu tenho dificuldade de saber isso. Como é que eu vou saber isso? Cara, eu, né, quando eu era estudante, eu pensei assim, ó. Eu vou chamar a normal de a lesada da normal, entende? Isso, a lesada. É. A normal, ela representa a lerdeza do sistema. O que há de mais leso no mundo é a normal. Então, quando a velocidade da luz diminui, ela fica mais lenta. Então, ela fica mais íntima da lesada da normal, porque ela tá mais lenta, né? E, portanto, ela o quê? E, portanto, ela se aproxima da normal. Normal, mulher. Te amo, né? Olha, se aproxima. Ah, então, toda vez que a velocidade da onda diminui, ela sofre, né, ó. Um desvio. O que, professor? Se aproximando da normal. Professor, então, é por isso que ela se aproximou? É por isso que ela se aproximou. Ah, tá. Ah, saquei, professor. Então, quando a velocidade da luz diminui na mudança de meio, ó. Renato já me disse, ó. Quando a velocidade da luz diminui na mudança de meio, professor, né? Né? Com uma incidência oblíqua, né, Renatinho? O que que acontece aí, Moizão? Ela se aproxima da normal. Ele até me mostrou no desenho, ó. Sofre uma refração e se aproxima da lesada da normal. Claro, ficou mais lenta, né, professor? Ficou mais índice, né? Bate-se. Ui! Né? Isso. Mas, professor, poderia ser diferente, né? Poderia. Poderia ser diferente, né? Antes de prosseguir, Moizão, eu vou registrar aqui uma coisa, olha. A reflexão é um fenômeno inevitável, sabia? Sério? Uma parte da luz, ó, sempre vai ser refletida. É. E, logicamente, né, professor? Que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, né? Tá. Professor, mas me diz uma coisa. E se fosse o contrário? Como seria o contrário? O contrário seria o seguinte, olha. O contrário, então, seria o seguinte, ó. A luz está dentro de um bloco de vidro. É, professor? Isso. Aqui tem um tolete de vidro. Ai, que romântico. Um tolete de vidro. Isso, né? Então, olha. Digamos que a luz, ó, está, né? Digamos que ela está viajando nesse vidro, né, professor? É. E ela vai passar do vidro para o ar. Ela chegou aqui, né? Na fronteira de separação entre o vidro e o ar, professor. E ela vai, né? Tá chegando aqui, Renatinho. É. Moe, quando a luz chega bem aqui, assim, ó. Essa é aquela mudança de meio, né, ó. Que, nesse caso, Moe, tu diria que a velocidade dela vai aumentar ou vai diminuir quando ela passar do vidro para o ar? Aumentar. Intuitivo, professor. A velocidade vai aumentar, porque o ar é menos denso, né? Menos refringente. Então, se a velocidade da luz aumenta nessa refração, ela vai ficar mais íntima da lesada da normal ou ela quer a distância? Ora, essa velocidade vai aumentar, sai daqui, ó, quer a distância, vai queimar meu filme, sai, lesada, né? Ou seja, ela vai se afastar da normal. Ei, mas se afastar da normal quer dizer que ela vai dobrar para a esquerda ou para a direita? Ora, se a esquerda está aqui, né? Se a normal está aqui, para se afastar dela tem que dobrar para cá, professor. Isso, ó. Ah, mancha, entendi, olha. Claro, né? Saquei, isso. E, mais uma vez, né, Moe, temos o raio refletido, né? A reflexão é inevitável, né, professor? É, apesar de a aula ser de refração, né? Mas a reflexão é inevitável, uma parte da luz sempre volta, né, professor? É, ó. Então, nesse caso aqui, ó, é o caso que é o contrário desse. Quando a luz incide obliquamente, né, professor, né, ó? E a velocidade dela aumenta na mudança de meio, né, ó. Ah, e é, ó, é. Aí o que acontece, Renatinho? No caso aqui, ela se afasta da normal, né? Para não queimar o filme dela, que é a distância, né? É, se afasta da normal, ó. Saquei aí, professor. Pois é, né? É o que acontece nesse caso, ó. Aí, isso, ó. Então, mãe, esses dois casos que eu te mostrei são os casos que a gente chama de incidência oblíqua. É o que, prof? Incidência oblíqua. Por que o senhor chamou isso aqui de incidência oblíqua, hein? Deixa eu arrumar um espacinho para escrever isso aqui, ó. Espreme aí, professor. Vou espremer aqui, ó. Cabe não, ó. Tá, professor, eu já decorei isso. Pois pronto, ó. Ô, rapaz, foi mal. Então, esses dois casos, professor, é o que tu chama de incidência oblíqua. Ah, tá. E por que que tu chamou isso de incidência oblíqua? É porque o ângulo de incidência, né, ó. Ah, tá, né, ó. Renato já me disse. O ângulo de incidência, né, ó. É um ângulo agudo. Não, isso aí eu sei, né, professor? Pois é, né? Beleza, professor. Mas por que que o senhor está insistindo nisso? É porque eu vou te contar agora o caso em que a incidência não é oblíqua. É que a incidência é normal. Ah, meu Deus, já ouvi dizer. Pois pronto, olha. Professor, quando a incidência é normal, o que que acontece? Vamos falar sobre isso. Incidência normal. Au, au, isso. Professor, o que é incidência normal? É diferente daquela, olha. Na incidência normal, o que que acontece? Olha, aqui está a fronteira de separação, por exemplo, ar e água. O senhor só sabe essa, é só sei fazer com essa. Ar e água. Não sei se o senhor já percebeu, né? Eu só varei um pouco, mas não, é só sei fazer com essa. Aí, olha, digamos que aqui esteja a normal. O que que a gente chama de incidência normal, hein, Renatinho? Cara, incidência normal é quando a luz, ó, quando ela vem, quando ela já está incidindo, ó, em cima da própria normal. Caraca, não acredito, não. O raio de luz que está vindo, professor, ele já é a própria normal dele mesmo? É, ele já é a própria normal dele mesmo. E aí, e aí, moi, que nessa situação, ó, quando a luz passar do ar para a água, ela teria que se aproximar da normal, né? Mas como se aproximar da normal se você já está em cima da normal, né? É só se aproximar mais ainda, venha normal, te amo, né? Mas não dá, né? Esse é o caso, professor, em que ela passa sem sofrer desvio, é, ó? É. E por quê? Porque ela já está em cima da própria normal, né? Ei, na incidência normal, que é esse caso que eu estou te mostrando, o ângulo de incidência é quanto? Pessoal, o ângulo de incidência aqui é quanto, pessoal? É, o pessoal não cai mais na pegadinha, não. Incidência normal, professor, é o caso em que o ângulo de incidência é zero. Esse é o caso que a luz já está em cima da própria normal, ó. E aí, professor, esse é o caso que a luz passa sem sofrer desvio, ó. Caracas, por quê? Porque ela já é a normal dela mesma, ó. Não tem como ela se aproximar da normal, né, professor? Se ela já está em cima da normal, pois é. Se ela já está em cima da normal, não tem como ela se aproximar mais ainda, né? Então, nesse caso aqui, professor, a luz mudou de meio, foi, foi. Mudou de velocidade, foi, foi, é. Mas não sofreu desvio. Ah, tá. Ei, vai ter luz refletida nesse caso ou não? É, só que o ângulo de incidência é zero, como a Vitória falou. Então, o ângulo de reflexão também tem que ser zero, né? Sempre vai ter a reflexão, professor? É, porque a reflexão é um fenômeno inevitável, entende, ó. Então, vai ter um raio refletido? Vai. Na verdade, ele volta pelo mesmo caminho, né, pessoal? Mas eu estou desenhando assim só para ficar melhor de você ver, ó. Ah, o Renato está me dizendo que a parcela refletida é inevitável, né, professor? Isso, é inevitável, né? E esse é o caso em que a luz passa de um meio para o outro sem sofrer desvio. Mói, me diz uma coisa. Tu acha que se ela passou de um meio sem sofrer, né, se ela mudou de meio e não sofreu desvio, ela sofreu refração ou não? Assim, moralmente, né, moralmente, assim, para Deus, né, professor? Para Deus, moralmente, ela sofreu refração ou tu acha que não? Tem pessoas que consideram que a refração é a mudança da direção, ó. Ah, refração, né, só quando desvia, né, professor? Aqui ela nem desviou. Ah, então se ela não desviou, né, refração, não. Pois é, alguém poderia achar isso, né? Mas, Mói, tu se lembra que no começo da aula eu disse o que era refração. Refração é mudança de meio e, consequentemente, mudança de velocidade, né? Ah, tá. E precisa ter desvio? Não, não precisa ter desvio, né? Nesse caso aqui, ó, a luz não mudou de meio, professor? Mudou. A velocidade dela? A velocidade dela diminuiu, diminuiu. Então, eu posso dizer que ela sofreu refração? Claro, sofreu refração. Mudou de meio, mudou de velocidade, né, ó. É, é. A gente ainda vai estudar, né, Renatinho, coisas como V igual a λ vezes F? É. V igual a λ vezes F? A gente estuda na aula de ondas, né, ó. Ah, eu me lembro desse negócio. Pois é. Então, por exemplo, né, quando a luz passa de um meio para outro meio, o Renato Brito disse que futuramente vai me dizer que a frequência da onda vai ficar o quê? Constante. Então, por exemplo, professor, nesse caso aí, quando a luz passou do ar para a água, eu posso dizer que a velocidade aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Ah, legal. Então, consequentemente, professor, o λ diminuiu, já que a frequência é constante, né, na mudança de meio e tal, é. Então, sofreu refração? Sofreu. Só não teve desvio, né? Ah, eu achava que toda refração tinha desvio. Pois é. Mas no caso da incidência normal, não. Só vai ter... Eu só posso dizer que toda refração tem desvio no caso da incidência... O quê, Renatinho? No caso da incidência oblíquo. No caso da incidência normal, tem refração, muda de meio, muda de velocidade, muda de λ, embora não tenha havido desvio, né? Então, se o camarada colocar a seguinte frase no vestibular, marque verdadeiro ou falso? Letra A. Em toda refração que a luz passa do meio mais refringente para o menos refringente, ela sofre um desvio se aproximando da normal. Falso. Por quê, professor? Porque tu só precisa de uma exceção, né? Tá ali, ó. Eu não posso dizer que em toda... Eu não posso dizer que toda vez que a luz, né, incide passando do, né, de um meio menos refringente para o mais refringente, eu não posso dizer que toda vez ela vai sofrer um desvio se aproximando da normal, não. Vou não, porque ali temos uma exceção, né? Mas se ele colocasse a frase assim, ó. Toda vez que a luz incide oblicuamente na fronteira de separação entre dois meios, passando do meio menos refringente para o mais refringente, ela sempre sofre um desvio se aproximando da normal. Aí estaria verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, porque se for incidência oblíqua, realmente, professor, vai ter o desvio. É. Ah, toda vez que for oblíqua, desvia. Toda vez que for incidência normal, aí passa sem sofrer desvio. Ei, mas mesmo sem ter havido desvio, sofreu refração aqui mesmo ou não? Posso dizer que sofreu? Sim. Sim, porque o que é refração? Mudança de velocidade. E, consequentemente, mudança de velocidade e tal, né? Toda vez que a luz, professor, muda de meio, ela muda de velocidade, aí eu gosto de falar assim, ó, toda vez que a luz passa de um meio para outro meio com propriedades físicas diferentes, né? Por que não tem aquele caso que a pessoa diz assim, professor, mas se um meio tiver o mesmo índice de refração do outro? É, 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 aí o puta merda, moralmente é o mesmo meio, né? Eu acho isso uma besteira, né? Mas no caso em que, tá, se um meio tiver o mesmo índice de refração do outro, né, professor, né? Aí realmente ela iria passar, né, sem sofrer desvio nenhum, né, e tal, né? Não mudaria de velocidade, né? Moralmente não seria nem uma refração, né? Moralmente é como se fosse o mesmo meio, né? Para Deus é o mesmo meio, para Deus é o mesmo meio, né? Digamos assim, né? Professor, mas tem um negócio que eu não entendo mais. Por que é que tem casos que desvia e por que é que não desvia? Aliás, o meu sonho é saber por que que desvia, ó. Ó, eu queria tanto saber, pois vamos entender isso. Vamos realizar o seu sonho. Renato, cara, pois então diz aí, pronto. Olha como esse negócio é legal, ó. Vai, professor, pois pronto, olha. Eu estou inventando, pessoal, o seguinte, ó, que isso daqui é um carrinho, ó. Um carro, é? É um carro. Isso aqui são os pneus, né, professor? Isso, pronto. É um carro que só tem dois pneus, é? Isso, é um carro que só tem dois pneus, menino. Ah, tá, os pneus, pronto, né? É a roda, né, do carro. A gente está olhando de cima, tá bom, esse carro? Ah, tá, ele tem aqui o farol, né, ó. E ele está andando para cá, né, professor? Isso, né, ó. O farol dele aqui. Ô, carro feio da porra. É, professor, esse aqui é um carro que vai andar assim, né, ó. Né, né, pronto. Entendi, professor, pronto, né? E aí? E aí, olha só que legal esse negócio aqui, olha. Digamos, professor, que você tem a seguinte situação, ó. Uma onda, vai para o fim. Uma onda, ela vem, ó, se aproximando aqui, ó, dessa fronteira de separação do meio A. Ela está indo do A para o B, ó. É, do meio A para o meio B, ó. Hum, isso. Então, pronto, né? É como se fosse o raio de luz aqui, né, professor? O raio de luz vem e tal, numa boa, né, ó. E aí, o que que acontece? Ó, turminha. Essas partes aqui, ó, é o que a gente chama de frente de onda. É como se fosse o para-choque dela, é o para-choque da onda. Vem aqui, ó. Tchê, né, ó. O para-choque dela vem aqui, é, professor. É, né? E aí, vamos inventar o seguinte. Vamos inventar que quando a luz passa do A para o B, é como se ela estivesse indo do A para a água. É, que a velocidade, né, diminui, né? Ah, que a velocidade diminui. É, vamos inventar aqui, professor. Eu vou inventar, ó, que o A, né, ó, é menos refringente. Ou seja, se o B é mais refringente, é no B que ela vai o quê? É, mais lento, né? No B ela vai mais lento, porque o B é mais refringente. Isso. E aí, professor, pronto. Então, essa luz, ó, ela vem aqui, né? Essa onda, essa luz vem aqui se aproximando, né, professor? É, e ela vem se movendo, se propagando com que velocidade? Bom, ela tá no meio A, né? Então, ela vem com a velocidade VA. Tu sabe que a velocidade VA é a maior das duas, ó. Ah, professor, VA é a maior das duas, ó. Saquei, pronto. Então, o que que acontece, ó? Lá e vem a luz, ó. Ah, e a luz é o carro? É. E aqui está a frente de onda. E aí, professor, quando esse carro vem se aproximando, né, professor? Os dois pneus dele, né, ó, isso, estão com a mesma velocidade VA, até porque ambos estão no meio A. E aí, e aí lá e vem, ó. Lá e vem, 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 até que vai chegar esse momento aqui. Ah, não acredito. Tu percebe que quando um pneu chega na fronteira, o outro não chegou ainda? Puta merda! Isso. E aí, professor, isso vai dar todo o charme da coisa, ó. Renato Brito, cara, mas quando chegar bem aqui assim, o que que vai acontecer? Essa roda vai mudar de meio antes. Quando esse pneu passar do lado A pro lado B, ó, ele vai passar a rodar mais rápido ou mais devagar? Esse aqui? Caraca, esse vai passar a rodar mais devagar, só que esse não. Esse aqui continua rapidão. Então, turma, tu já deve ter imaginado que quando um carro vai fazendo uma curva numa pista, né, ó. Quando um carro vai fazendo uma curva numa pista, qual é o pneu que roda mais ligeiro? É o que vai por fora ou é o que vai por dentro? É intuitivo, né, professor? O pneu que vai por fora tem que correr mais rápido, é, do que o pneu que vai por dentro, ó. Ah, vala tem que... é, é invocado, né? Então, ó, esse fenômeno vai acontecer. Os dois pneus giravam juntos, 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 mas quando chega nesse ponto, professor, esse passa a ficar mais devagar, mas aquele continua rápido. Qual é o resultado disso? Vai fazer uma curvinha. Fez uma curvinha. Foi. Caraca, esse mochete. É, só que quando chega nessa hora, esse pneu vai passar a ficar lento igual a esse, né? Ei, agora esse tá lento igual a esse. Aí, a partir daí, continua rodando? Não, a partir daí, prossegue numa nova direção. Ah, Renata, é só durante o tempo em que um pneu tava levando vantagem. Isso. Só durante o tempo em que havia uma vantagem, é que ele muda a direção. E depois? Depois ele prossegue agora reto, ó. Ei, dá pra gente fazer umas continhas, não? Aí não dá, não. Dá! Olha como é legal esse negócio, olha. Dá pra gente fazer umas continhas aqui. Isso é o mais interessante. É que a gente pode fazer umas contas aqui nessa figura, amor. E aí, professor, diz aí, vou te mostrar aqui, ó. Tu vai ver que é bem legal. Veja só o seguinte, ó. Tá vendo aqui esses dois pontos, ó? É na hora que o para-choque chegou na fronteira, professor. É. Na hora que o para-choque chegou na fronteira. Aí, veja só. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, Renatinho, o que é que vai acontecer, né? Essas frentes de ondas, pessoal, elas fazem 90 graus aqui, ó. Com raio de onda, né? Bom, veja só o seguinte. No mesmo tempo, Renato Brito, que esse ponto A, ó. Diz aí. E, no mesmo tempo que esse ponto A demora pra ir daqui pra cá, ó. No mesmo tempo que o A demora pra ir daqui pra cá, é o mesmo tempo que, professor, que esse ponto B, ó, demora pra ir daí pra onde? Demora pra ir daqui pra cá. Aí é. É por isso que uma hora ela tá assim, né? Aí é. Por isso que uma hora o carro tá assim. Eu espero delta T e agora o carro tá assim. Nesse delta T, o ponto A veio daqui pra cá. Só que ele veio daqui pra cá, se movendo com que velocidade? VA ou VB? VA. Então, essa distância aqui, professor, eu posso usar o trianglinho mágico. É VA vezes delta T, ó. Ah, é a distância que ele percorre com a velocidade VA, né? É, que ele tá no meio A ainda, nesse delta T. Só que, simultaneamente, quer dizer, no mesmo delta T, o ponto B, que tava bem aqui, assim, professor, ele veio daqui pra cá. Veio. Então, ele percorreu essa distância já com a nova velocidade. Ah, é mesmo. E quanto é essa nova velocidade, mói? VB. Ele percorre, professor, aquela nova distância ali, ó. E, portanto, essa distância vai ser pelo trianglinho mágico, né, professor? Vai ser VB vezes quem? VB vezes o mesmo delta T. Bom, não custa nada você chamar esse ângulo aqui de alfa, né, ó. Ah, é. E esse ângulo aqui de beta, ó. Caracas, professor, é. E agora a gente vai fazer, então, né? Bom, você já entendeu por que que muda de direção. A mudança de direção acontece porque, durante um certo tempo, professor, um pneu vai levar vantagem em relação ao outro, né? E aí, produz a mudança da direção. Só que essa vantagem chega uma hora que cessa. E aí, depois, ele não muda mais a direção, ele prossegue em linha reta. Já que nós estamos aqui, a gente poderia fazer umas continhas nesses dois triângulos retângulos que aparecem aqui, olha. Por exemplo, olha, essa distância bem aqui, assim, é a hipotenusa, né? É, professor, eu tô vendo, né? Sou surda. Pois pronto, né? Então, essa hipotenusa eu vou chamar de H. H de hipotenusa. Então, eu poderia dizer o seguinte, Renatinho, olha. Nesse triângulo aqui de cima, quem seria o seno de alfa, professor? Naquele triângulo ali de cima, né? Ah, o seno de alfa, professor, eu pensei em dizer que ele é o quê? Que ele é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Ou seja, Renato, ele é V, A vezes delta T sobre a hipotenusa. Pois é. Mas, professor, aqui eu também não poderia falar do seno de beta, não poderia? Poderia? Claro. E aí você poderia dizer, mãe, que o seno de beta seria o cateto oposto dividido pela hipotenusa, ou seja, V, B, delta T sobre o quê? Sobre o quê? Sobre a hipotenusa. E a hipotenusa é a mesma, né? Caraca, você é a mesma hipotenusa. É. Então, professor, na sequência, uma coisa que seria muito boa, né? Seria você fazer o quê com essas duas equações? Você que já tá acostumado comigo, né? É, professor, mas eu não tô não, né? Os veteranos já sabem, o Renato não resiste, né? Pois é, né? Quando eu olho pra essas duas equações, eu vou dividir uma pela outra. Professor, seria a última coisa que eu faria na minha vida. Pois é. Mas sabe por que o Renato divide? Porque quando ele divide, cancela um monte de letra, né? É a maneira mais rápida de se livrar das letras. Eu só poderia apagar, né? Mas não posso apagar, né? Só apaga, ninguém nem nota. Não, claro que não. Vamos dividir uma equação pela outra? Quando você divide uma equação pela outra, você vai encontrar uma coisa que é familiar a você. Seno de alfa dividido pelo seno de beta. E aí, divisão de frações. Ah, já sei. Pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. É o novo. Isso, né? Quando você não sabia nada, você já sabia disso, né? É, professor, não sei. Eu sei, né? Pronto. Aí, quando você pega a primeira, né, moi? E multiplica pelo inverso da segunda, todo mundo percebe que vai cancelar um monte de coisa, né? E vai chegar a uma expressão zona, né? Famosíssima, professor. É. Famosíssima. Que diz, né, ó. A tá. Seno de A. Seno de B. VA sobre VB. Tu já ouviu falar disso. Como se chama isso daqui, moi? É a famosa lei de quem? É a lei de Snell, mas ela tá com a cara diferente, né? Eu vou já melhorar a cara dela, né? Eu sei que você tá achando estranho, né? Você tá achando estranho porque você tá acostumado com outro formato. Então, vamos lá. Eu vou escrever isso aqui no outro formato que você tá acostumado. Você tá acostumado a vê-la escrita assim, ó. Por exemplo, do jeito que tá aqui, ó. Eu poderia escrever assim, ó. 1 sobre VA. Seno de α. Tá. É igual a 1 sobre VB, ó. Seno de β. Professor, não entendi. Não. Eu só fiz reagrupar. Esse termo aqui, ó. E escrevi aqui. Como eu sei que você é mais ou menos bom em matemática, eu aposto que você vai entender, né? É, não aposto muito, não. Tá bom, né? Mas aí, na sequência, eu vou multiplicar os dois lados por C. C é de simétrico. Isso. Vou multiplicar os dois lados por C, ó. Ô, coitado, né? Isso. Quando você multiplica, né, Renato? Os dois lados por C, ó. Quando você multiplica, professor, os dois lados por C, ó. Aí sim, já fica com a cara que você conhece. Bota um C aqui, professor. E bota um C aqui, ó. Pronto. Ah, agora eu tô entendendo. É, que aí ela já fica com aquela cara mais famosa, né? Quem é C sobre VA, mãe? Índice de refração do meio A. Ah, é por isso que fica NA seno alfa igual a NB seno beta. Ah, é a famosa lei de Snell. É a famosa lei de Snell. Eu já ouvi falar, professor, né? É. Era uma mulher muito chique, né? Simpática, né? É, uma mulher que se vestia muito bem, né? A lei de Snell, né? E tal, né? Você olha pra lei de Snell escrita assim, né? E talvez você achasse que isso aqui estava errado. Eu não sei o que você imaginou. Mas é o seguinte, ó. Essa formulação da lei de Snell, usando índice de refração, né? É uma formulação pra lei de Snell só pra aula de ótica, né? Porque índice de refração é uma coisa que a gente só define pra luz. Ninguém define índice de refração pro som. Ei, qual índice de refração do som na água? No óleo? Ninguém fala, né? Então, essa é a lei de Snell como a gente utiliza na aula de ótica, né, professor? É. Mas se a gente fosse usar numa aula de ondas, e numa outra aula que não seja de ótica, também tem essa matéria? Tem. Aí, normalmente, a gente escreve assim, ó. A lei de Snell mais geral, ó, né? Seria essa daqui, assim, ó. Ah, porque o Renato falou que esse negócio de índice de refração usa mais pra luz. Se fosse pra som, onda na superfície da água, aí ninguém usa índice de refração, aí o pessoal utiliza a lei de Snell dessa outra maneira aqui, né? Mas o mais legal mesmo é aquele lance. que você entendeu por que que a luz faz a curva, né, ó, na mudança de meio. Professor, mas e no caso que a luz vai sofrer a incidência normal? Dá pra entender por que que ela não sofre o desvio? Dá. Quando a luz vem na incidência normal, ó, lá e vem os pneus. Lá e vem, lá e vem, lá e vem. Acontece que os pneus mudam de meio juntos, percebe? A frente de onda passa de um lado pro outro, de uma vez, ó, simultaneamente. É. Por isso que aqui, professor, não sofre o desvio. Por isso que aqui não sofre o desvio, né? Mas nesse caso aqui, nesse caso aqui sofre o desvio. Aí aqui desvia, ó. Caraca, mas a gente fala sério. É sério, né? Muito legal entender esse negócio de que por que que aqui não desvia? Por que que ali desvia, né? E uma geometria muito boba leva, né, a essa expressão da lei de Snell, que é famosa, que é conhecida por vocês, né? Quando o carro vem se movendo no meio A, no meio A é onde a luz vai mais rápida, né, ó. Mais rápida. E aqui, professor, no meio B, né, é onde ela vai mais lenta. Ok. Então quando a luz vem no meio A, professor, quando esse carro vem no meio A, os dois pneus dele estão girando rapidão. É, e lá e vem, ó. Quando o carro chega nessa posição, eu percebo, professor, que esse pneu continua rápido, porque ele continua... Por que que ele continua rápido? Porque ele vai ficar no meio A daqui até aqui, assim, ó. Ele ainda vai girar rapidão, é. Mas esse outro já passou pro lado B. Que merda! Esse já vai começar a rodar em câmera lenta, ó. Esse em câmera lenta, com esse aqui girando rapidão, 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 Claro que, por causa disso, ele vai dobrar nesse sentido, né? No sentido... Como é que você chama, professor? Horário, ó. Aí é, esse pneu vai ficar lento, mas o de fora continua rapidão, 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 por isso que vai mudar a direção e vai girar nesse sentido. Sacou? É o que acontece com carros, né? Quando eles fazem a curva, né? O pneu que vai por fora da curva, é o que vai mais rápido. Quando chega nessa hora, professor, esse pneu que estava rodando mais rápido do que esse, passa a ficar lento também, é porque agora ele também entrou no lado B, ó. Daqui pra baixo, ó, os pneus giram lentamente, ó, com a mesma lerdeza. E a partir daí, os dois são igualmente lentos, né? E aí, a partir daí, ele não muda mais direção, né? A partir daí, ele prossegue, né?